E dois incêndios foram registrados nas últimas 24 horas na região. Nós conversamos agora com o capitão dos bombeiros militares da região, Rafael Gioza Sanina. Boa tarde, capitão. Onde foram registrados esses incêndios e como se deram as ocorrências? Olá, boa tarde. Boa tarde a todos os ouvintes. Esses incêndios ontem ocorreram na parte da manhã e na parte do almoço, na cidade de Balneário Camboriú e Itapema. Esses dois incêndios aconteceram ontem em prédios. Como que se deu ocorrência? Já há indícios de como o fogo iniciou? Sim, os dois incêndios foram similares, na verdade. Ocorreram em edificações que a gente chama multifamiliar, em prédios residenciais. E o foco mesmo do incêndio, a gente só dá uma confirmação após 30 dias com a perícia, mas dá para adiantar que tanto no incêndio quanto no outro, quando as guarnições chegaram, o fogo estava mais concentrado na região da cozinha e, no outro caso aqui, da área de serviço. Um incêndio aconteceu no edifício residencial Jacira, no centro, em Balneário Camboriú, no segundo andar, e o outro no quarto pavimento do edifício Roland Rey, na meia praia em Itapema. A gente sempre sabe que quando acontece um incêndio em um apartamento, pode acabar comprometendo o restante da estrutura do prédio. Qual os cuidados, nesse momento, que os vizinhos devem tomar em relação a essa ocorrência? Quando já há uma quantidade maior de fogo, uma temperatura maior, a gente sempre aconselha, quando a gente libera o local, ao síndico, ao responsável do imóvel, também, ali no caso do apartamento, a procurar um engenheiro para que ele emita um laudo e verifique se a estrutura está comprometida de alguma forma, tendo-se em vista o peso que fica acima da edificação. Então, a gente sempre aconselha para que ele só ocupe novamente a edificação após receber esse laudo de confirmação de que está tudo ok. Capitão Serino, você comentou que a causa ainda vai ser investigada, mas citou ali a questão da máquina de lavar. Quais os cuidados também necessários com o eletrodoméstico? Qual que é a preciosidade de revisão que ele deve ter? O equipamento, quanto mais antigo ele vai ficando, o ideal é que o proprietário ou substitua ou faça realmente, chama o técnico para fazer a revisão. Esse tipo de equipamento, a máquina de lavar, não é tão incomum a gente pegar incêndio. E o ideal, claro, nem sempre é possível, mas o ideal é que enquanto as roupas estiverem sendo lavadas, o proprietário sempre fique junto ao apartamento, não deixe a máquina funcionando e libere o apartamento. Então, a gente sempre dá esse tipo de orientação. Esse tipo de ocorrência é comum aqui na região e aproveitando que a gente está falando das últimas 24 horas, nos últimos dias, tivemos outras ocorrências que podemos citar de destaque? Na verdade, esse último mês até foi um mês tranquilo em relação a incêndios, mas ontem foi um dia de destaque mesmo. Ocorreu esses dois incêndios aí e de forma bastante semelhante. E como eu falei, não é tão incomum a gente ter como princípio de incêndio a máquina de lavar. Não é o principal causa de incêndio nossa, mas realmente não é tão incomum. A gente faz um levantamento justamente com a perícia de incêndio, a gente faz essas investigações. Então, a gente tem uma quantidade aí considerável de incêndios iniciando em máquina de lavar. Nesse ano, a gente teve um aumento também de 400% do número de incêndios em vegetação, mas também pode-se analisar com a questão do tempo seco. E agora com essa virada no tempo, então a gente não teve mais registro dessas ocorrências, né? Com certeza, esse ano teve um destaque bastante grande aí, acredito que há uns dois meses atrás, esses incêndios em vegetação devido à estiagem e alta temperatura também. Nós tivemos bastante dificuldade, foi um mês bastante trabalhoso para nós e esse tipo de incêndio, ele também consome muito das guarnições, né? Porque geralmente eles se propagam em morros, em aclíves e as guarnições, elas acabam tendo que toda hora subir, descer, enfim, trocar, né? Reabastecer os caminhões. Então, é um tipo de ocorrência bastante, que traga um bastante desgaste, né? Para quem está combatendo, né? Então, felizmente aí passou esse período de estiagem, né? O tempo agora está mais ameno, com algumas chuvas aí também, né? Então, facilita um pouco aí, por isso que nós tivemos agora um período mais tranquilo aí, graças a Deus. Capitão Rafael Josa Sanino, do 13º Batalhão de Bombeiros Militar, obrigada pelas informações e um bom trabalho. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Você está no Estação Notícia. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos.